Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez vou mostrar pra vocês aqui como a gente vai fazer pra rodar o Battlefield 4 num PC fraco, beleza? Vou te dar algumas dicas aqui essenciais do que você deve fazer, beleza? Já testamos esse jogo aqui, só que esse vídeo aqui é um vídeo diferente, eu vou mostrar pra vocês algumas configurações aqui especiais que vocês vão poder fazer, coisas muito simples que fazem total diferença, beleza? Mas sem enrolação, já vamos direto pro vídeo, bora! Agora, rapaziada, primeira coisa que vocês vão fazer, botão direito do mouse, configurações de exibição, beleza? Vamos aqui em configuração de exibição, deixa aqui em 1280x720, beleza? Vamos deixar aqui em 1280x720, que eu acredito que seja uma resolução que fique bonito, mas também não vai ficar tão feio assim, sabe? O jogo não vai ficar ruim, ele não vai travar tanto, mesmo o jogo ficando bonito, beleza? Beleza configurações aqui de elementos gráficos, vocês vão colocar o jogo aqui, procurem o jogo de vocês, principalmente pra vocês que tem um PC bem ruim mesmo, talvez possa te ajudar. Talvez possa te ajudar, não vai rodar igual o meu, tá? Não vai rodar só se você tiver a mesma configuração, porque às vezes uma configuraçãozinha diferente já faz com que você não rode o jogo, tá? Por exemplo, eu vi gente falando de um i3 de quinta geração, sabe? 5.000 e não sei quanto, 5.000 e 6.000, uma coisa assim, que é um processador antes do meu, né? E eu vi gente falando que não roda, simplesmente fica injogável vários jogos que no meu roda a 30 fps, beleza? Então aqui o que vocês vão fazer, vem aqui no jogo de vocês, vou dar um exemplo aqui com Assassin's Creed Oranges, Opções, Auto Desempenho, Salvar, beleza? Reinicio o PC de vocês e depois já podem ir direto pro jogo, beleza? Antes da gente ir pro jogo, muito importante também, a gente tá utilizando o Riva Turner aqui. Você pode usar um contador de FPS normal aí, eu gosto do Riva Turner porque eu consigo extrair o máximo da performance, beleza? Eu vou jogar aqui no Riva Turner 40 fps, beleza? Vamos jogar 40 fps pra ver como que o jogo vai se comportar, porque afinal, quando eu testei esse jogo, eu não testei utilizando o Riva Turner, se eu não me engano. Faz bastante tempo, já faz uns 3 ou 4 meses, eu não utilizei o Riva Turner, beleza? Então agora sim, já vamos direto aí pro jogo, beleza? Vamos aqui, abrir o jogo. O meu já tá aberto aqui. Vamos aqui em vídeo. Copiei exatamente isso daqui, tá? Ó, outra coisa pra dar mais desempenho, campo de visão eu vou deixar no 60, tá bom? Bom, agora é basicamente isso mesmo, né? Tá tranquilo, por enquanto é só isso, deixa tudo no baixo aqui, ó. Tudo no baixo, desativado, tudo, tudo. Vamos dar uma olhada aqui? O meu tá em português, né? Então, sincronização, sincronia vertical. Vamos tentar deixar ele ativado, pra ver se dá uma melhorada, beleza? Agora sim, já vamos direto pra gameplay, né? Vamos continuar na parte que a gente parou, porque a gente já testou esse jogo e tá salvo aqui, por incrível que pareça. Beleza, rapaziada? Caímos aqui na gameplay e, rapaziada, tá travando bastante, hein? Mais do que o normal. Então, o que eu acho que possa ser, beleza? O que eu acho que possa ter sido aqui, talvez seja o vertical sync. Não, ele tá desativado. Então, vamos ativar ele, beleza? Vamos ativar ele pra ver se dá uma melhorada? Porque não é normal. Olha lá. É, realmente, vocês viram aqui, é nítido, gritante, absurdo o quanto o vertical sync faz diferença. Eu cumpro seu avanço, e mande alvos. Vocês viram isso? Com o vertical sync ligado, é o outro patamar, tá? Nossa. Faz tempo que eu não jogo esse jogo, hein? A última vez que eu testei, eu nem usei Riva Turner. Meu Deus. Esse jogo também é um jogo sensacional, tá? Sensacional mesmo. Eu ainda acho Battlefield 3 inquestionável, né? Nossa, que pinadeira, cara. Eu ainda acho Battlefield 3 inquestionável. Battlefield 3 é uma obra-prima. Mas esse jogo aqui também tem o seu espaço, né? Mas ele só é desse jeito porque... Pô, calma. Beleza, já esqueci o que tem aqui. Ah, é, eu tô dando ordem pro helicóptero, agora que eu lembrei. Como vocês podem ver, rapaziada, a gente tá rodando ele aí até bem depois que a gente ativou a sincronização vertical, né? Impressionante como que o vertical sync faz o jogo... Cara, vocês viram isso mesmo, cara? Não é possível que isso deve ter feito... Eu acho que não carregou. Não é possível que o vertical sync faça tanta diferença assim. Vamos dar uma olhada de novo, vamos fazer de novo. Ó, vamos desativar ele. Aplicar. E vamos ver como que vai fazer a diferença. Não é possível que faça tanta diferença assim. Devo estar viajando. Oxi. Bom, vamos desativar ele. Beleza. Voltar. Salvar. Continuar. Vamos ver. Ah, aqui não fez tanta não, né? Faz. Faz. Vocês viram que o FPS, quando chega perto ali, já dá uma... Dá realmente uma crachadinha. Já baixou pra 18 e travou o jogo, né? Então, rapaziada... Isso é uma das primeiras vezes que eu faço isso, né? O vertical sync fazendo tanta diferença assim no jogo, cara. Impressionante, cara. E é impressionante como os gráficos desse jogo é muito bonito, né, cara? Na minha opinião, eu acredito que ele seja até mais bonito do que o BF3, né? Tá muito bonito mesmo. Tá um absurdo. Depois do pátio. Para aquele tubo de treinagem. Ele ainda tá dublado, né? Pra melhorar ainda, né? Pronto para... Aguardando os áudios. Ó, nossa. Ui. O copter passou dando um rasante ali. Revalegando só um segundo. Eu gosto muito da destruição de cenário desse jogo, cara. É um... Uma obra... Tá vendo? Olha como é que já explodiu o negócio que o cara tava atrás. Ó, ali era uma cobertura. Agora já não é mais. Tem mais assinaturas de calor na serra à frente. Não tô enxergando nada, mas tá bom. Vai acabar minhas balas. Tem outra arma? Tem. Meu amigo. Vocês vão conhecer... A granadeira, amigo. Essa é a braba. Pronto para os áudios. Toma. Me errei. Ó, como vocês podem ver, rapaziada. Tá rodando tranquilo, hein? Vertical Sync. Ativado. Eita. Toma lá, hein? Toma. Nossa, levou na jaca essa, hein? Ah, morri. Estava demorando, né? A gente já viu que o jogo não vai rodar 40, né? Não vai passar de 30, né? Vocês viram que ele não vai passar de 30. Eu achei o loading dele bem demorado, tá? Sendo bem... Meu Deus, voltou lá atrás. Meu Deus, aí é duro. Atenção. O sensor mostra assinaturas de calor à frente. Aí é duro. Alguma chance de ajuda? Bom, vai. Vai, ataca lá, vai. Eu cubro seu avanço. Irmã de almas. Valeu, pai. Vai, vai. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Nossa, granada. Eita, calma. Calma. Vamos ver o que a gente tem aqui de caixa de arma. Eu não gosto muito dessa arma não Sendo bem sincero, eu quero uma M4 Vamos ver aqui Será que dá pra pegar a M4? Não dá não É, a gente não tem nada de arma Tá certo Ó a taca, vai Vou morrer É rapaziada Só vocês aplicarem essas configurações aí que vai rodar tranquilo Não vou me alongar muito aqui Era só pra mostrar pra vocês Basicamente mesmo As configurações de como vocês vão fazer pra rodar esse jogo Eu espero aí que vocês tenham gostado Apliquem no PC de vocês Eu espero que funcione Que vocês conseguiam jogar esse jogo, é sensacional Um jogo de Battlefield aí com gráfico absurdo É isso Se você gostou, não esqueça Já deixa aí o seu like Deixa o seu like aí pra apoiar aqui na divulgação do vídeo, beleza? Deixa o like aí, rapaziada É de graça e você ajuda demais aqui no canal Ajuda demais no crescimento do canal Na divulgação dos vídeos, em tudo Beleza? Quanto mais like tiver num vídeo Mais o YouTube vai recomendar E mais gente vai ver o vídeo Beleza? É isso aí Se clicou tá lindo demais Valeu, rapaziada Cara, eu acabo até me empolgando Acabo até me empolgando Esse jogo é maravilhoso Vambora É um jogo aí sensacional Mais um jogo sensacional pra vocês Se você gosta desse tipo de conteúdo Convido você aí, ó Se inscreva Fica no botãozinho aí de se inscrever aí também E aí você vai receber os próximos vídeos Tranquilo? Beleza, rapaziada Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau